Entre os 24 parlamentares que representam Mato Grosso na Assembleia Legislativa está o deputado estadual Oscar Bezerra. É filiado ao PSB. Nasceu em Cuiabá. Ingressou na política em 2004, quando foi eleito prefeito pela cidade matogrossense de Juara. Entre outras funções públicas, é a primeira vez que ocupa uma das cadeiras na LMT. Atualmente, integra sete comissões da Casa. Na trajetória como parlamentar, até junho deste ano apresentou 203 indicações, 11 projetos de lei, 24 requerimentos e um projeto de resolução. Ao todo, já são 239 proposições em tramitação. No site al.mt.gov.br, você sabe em detalhes tudo o que foi produzido pelo deputado Oscar Bezerra e também outros parlamentares. É muito fácil. Na página inicial, tem a aba Deputados. É só entrar lá e saber mais sobre os seus representantes no Parlamento.